Hoje vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco mais da história do seu Toshio e a história da criação da raça Wagyu aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Seu Toshio, por que o senhor resolveu vir aqui para o Brasil? Sim, eu queria tocar pecuária, mas lá no Japão não tinha espaço para fazer isso. Desde que pequeno tinha sonho. E com quantos anos o senhor veio aqui para o Brasil? Eu era logo recente formado, 25 anos. Como é que foi a experiência de ter vindo para o Brasil? O senhor gostou de ter vindo para cá? Me conta um pouquinho dessa história. Não sempre gostei. Quando vim para conhecer, gostei, sempre gostei. Até agora estou gostando. E depois de quanto tempo aqui no Brasil mexendo com pecuária, o senhor começou a mexer com Wagyu? A Wagyu começou por mais ou menos 10 anos. Mais um pouquinho de 10 anos que comecei. E por que surgiu esse entusiasmo de o senhor começar a mexer com Wagyu aqui no Brasil? Essa coisa aqui. Eu, quando estava no Japão, comia pouca carne de gado. Então, eu não entendia bem com o sabor de carne. Mas o meu amigo que estava criando Wagyu um pouquinho, me mandou com 5 quilos de carne e meia do dia de boi. E ele tem entusiasmo para o Wagyu. Aí, deve ser, passou para mim. Então, eu comecei esse coco. Primeiro, comecei 5 quilos de carne, chamei amigos. Aí, assustei. E, assim, parece que no meio da carne tem adinomoto. Aí, comecei a comer. E eu matei um, matei outro, faz degustação com todo mundo. Todo mundo admirando esse sabor. E eu, como mais admirei, sou eu mesmo. Daí, então, o que o senhor teve a ideia de fazer e o que o senhor está fazendo até hoje? Aí, quem trouxe esse, como, esse raça Wagyu é do Yakulti. Firma do Yakulti, que é Yakulti. Então, a primeira coisa que eu fiz, comprei semen do Yakulti. Aí, comecei a semenar. Aí, depois, eu, como Yakulti cedeu fêmea, aí comecei a criar fêmea e macho. Eu, como, usei, tirei semen e comecei a tirar embrião e para transferência, para aumentar o puro. Então, hoje, como é que é o tipo de gato que o senhor está oferecendo para o consumidor em Campo Grande? Tá bom. Esse é o que está oferecendo em Campo Grande. A maioria, meio sangue. E algumas coisas entram na três quartos. O senhor que gosta de ler, o senhor já deve ter lido bastante sobre a história do Wagyu, né? Queria que o senhor me falasse um pouquinho sobre essa história de ter expandido para o mundo inteiro a fama do sabor da carne do Wagyu. Essa história do Wagyu, assim, foi criado lá no Japão, quase dois mil anos, traz um animal. Então, no caso, cada agricultor, uma ou máximo duas cabeças só para criar. E como ele trabalha bem, ele sempre tratava bem. Aí, em 1990, lá no Japão, liberou carne importação total. Antes, não estava liberando por causa de que o governo do Japão queria voto de agricultores do Japão. Por isso que não tinha liberado. Até aí, os japoneses do lado do Japão também não conheciam tantas carnes do Wagyu. Por quê? Depois que ele entrou com a importação do Canadá, Estados Unidos e do Austrália, ele sentiu que gostou diferente. Não é aquele que comia aquele Wagyu. Então, um japonês também, como consumidor também, pensou diferente. E o criador também achou que ia para acabar, começou com carne barata. Aí ia acabar a pecuária do Japão. Mas os dois, como errou. Aí que deu diferença. Sabe com o que aconteceu? A carne do Wagyu subiu sete vezes mais caro do que esse carne do importado. Mas consumindo os dois. Então, o pecuarista também salvou quem estava criando uma, duas, dez. Mas também está compensando. Qual o principal motivo que fez com que o senhor quisesse criar o Wagyu aqui no Brasil? O principal motivo é que essa carne é muito saborosa. E eu gosto de comer. E acho diferente e uma das melhores carnes do mundo, que eu acho. E essa carne saborosa, quero que não seja só para mim. E por outra pessoa também comece isso, carne. Sr. Toshio, por que o senhor está querendo divulgar a raça Wagyu aqui no Brasil? Sim. Mas o princípio mesmo, eu acho que essa carne é muito saborosa. Eu acho que como esse nosso pecuarista, não é só para o peso de carne. Não é por quantidade de carne. Eu acho que tem que ser nosso, tem que ser qualidade de carne, de sabor de carne. Isso é muito importante para o consumidor, eu acho. Venha conhecer de perto essa carne maravilhosa da raça Wagyu, na casa de carne Boi Gordo, situado na rua 14 de julho, 3472, apenas 150 metros.